Deve ter sido algum maldito cientista quem teve a ideia. Em vez de cobaias, vamos deixar seres humanos no gelo. Que sejam jovens, para resistirem mais e não padecerem de doenças que já tragam consigo. Vamos tirar o oxigênio do ar para que fiquem tontos e alucinados. A maioria será de universitários, para ver se conseguem se virar. Para ver como se organizam, como atuam em equipe, como planejam e resolvem criativamente os problemas. Vamos usar desportistas e ver se são capazes de resistir 72 dias, até que 3 deles, e depois apenas 2, tentem caminhar durante 10 dias, toureando o abismo. Escalando a montanha para conseguir chegar aos vales. Vamos descobrir nesse laboratório sinistro, como se forma a sociedade da neve. Vamos ver até quando eles resistem, o quanto conseguem suportar. Se ainda resistirem, trânsito de frio, à beira do pânico, acrescentemos então mais uma armadilha. Aquela ainda mais cruel. Se for possível, ainda mais humilhante. Para que desçam ao fundo do abismo, e quanto mais fundo, melhor. O mais perverso nessa experiência, é o que eu posso dizer, o que pensava aquela cobaia submetida a tal castigo. Eu e outros 15 que sobrevivemos. O teste se torna ainda mais sinistro, porque podemos observar como a cobaia experimenta, por tentativa e erro, como se engana, como entra na casinha errada, e acredita vislumbrar a saída. Cheia de esperança, como acredita ouvir os aviões de resgate, quando se trata apenas de uma miragem. Vemos como ela sobe para o lado sul, e quase morre de exaustão. Quase fica cega, e aí desce para o leste, e quase congela. Que aprendam com seus erros, mas com a peculiaridade de que continuem realizando o teste. Obstinadas, sem desfalecer. Que sigam se movimentando, ainda que seja na direção errada. Vamos continuar a humilhá-los, esticando a corda até o inimaginável. Que eles primeiro comecem a comer os músculos dos cadáveres, e logo se vejam obrigados a passar as vísceras. Até terem de abrir os crânios apaulados para chegar ao cérebro. Na Sociedade da Neve, os códigos eram completamente diferentes dos da Sociedade dos Vivos. Vocês acabaram de ouvir um trecho do livro Sociedade da Neve, o livro que inspirou o novo filme da Netflix, indicado ao Oscar, Sociedade da Neve. E é sobre esse filme que me marcou profundamente, não só o filme como o livro, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal que eu amo, o canal Ler para Crer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laína Oliveira. Neste canal eu gosto de trazer resenhas de livros, filmes, elementos da cultura, documentários. Sempre trazendo para uma ótica uma perspectiva bíblica cristã. E olha, o filme de ontem marcou-me profundamente. Acredito até que foi um instrumento, sabe? E eu acredito que Deus também usa a arte, alguns instrumentos para que a gente venha colher algo daquilo ali, sabe? Principalmente quando a nossa lente está aberta para reter aquilo que é bom, sabe? O mais interessante é que eu já conhecia a história dos sobreviventes dos Andes, eu já tinha assistido documentários, Eu já tinha visto o filme que passava na Sessão da Tarde, que chamava Vivos, de 1993, que conta um pouco dessa tragédia, que conta, na verdade, sobre essa tragédia de uma forma não tão sensível quanto a Netflix foi capaz de fazer. Gente, vocês vão me ver falando bem da Netflix. Então, assim, né? Já vamos dar... Já vamos dar uma abertura por algo que eu... Eu sempre venho reclamar, né? Que a Netflix, ela implanta muitas ideologias, Mas eu estou chocada que ela conseguiu manter a sensibilidade de um filme e manter até a fé. A fé daqueles jovens ali, a fé em Jesus Cristo. Até isso ela manteve. Tanto que a frase mais famosa do filme que é Não existe amor maior do que esse. Aquele de dar a vida pelos seus amigos. A frase mais famosa do filme, muita gente não sabe, mas é uma frase que Jesus fala para os seus discípulos. Então, a cartinha ali do Numa, na verdade, foi uma cópia que ele tirou de um versículo da Bíblia, que talvez falasse muito ao coração dele. O filme conta a história do acidente aéreo, a tragédia dos Andes, que aconteceu em outubro de 1972. Esse avião, ele transportava atletas que jogavam aquele esporte chamado rugby. E ele não tinha apenas os atletas, esses jovens, mas também alguns parentes e amigos que eles convidaram para poder encher o voo. E assim eles custearam essa viagem. No meio da viagem, que foi interrompida, o avião caiu, ele se despedaçou, a cauda ficou perdida pelo caminho. Algumas pessoas já foram jogadas para fora, arremessadas ali no acidente. E outras conseguiram sobreviver, porque o avião caiu igual uma bala, deslizando no gelo. E tivemos ali mais de 27 sobreviventes por hora. Desses 27, apenas 16 sobreviveram. Alguns estão vivos até hoje. E ali conta a história, a persistência dessas pessoas que foram esquecidas, literalmente esquecidas pelas autoridades. Suspenderam as buscas e deixaram eles lá. Sem saber que eles estavam vivos, eles tiveram que sobreviver. E esse filme, ele é muito, eu já aviso que ele é muito forte. Se você for uma pessoa sensível, assista o meu vídeo e só. Porque o filme, ele é bem profundo. E os produtores ali, eles conseguiram te colocar dentro da cena como se você estivesse lá junto. Esse filme, essa sensibilidade que eu senti com esse filme, essa dor. A última vez que eu tinha sentido com algum outro filme da Netflix foi com O Menino Que Descobriu o Vento. Que quando eu via eles com fome, eu via aquele sofrimento, parecia assim que você estava sofrendo e padecendo com eles. Aquela fraqueza, sabe? Então, se você é uma pessoa sensível, você vai sentir muito, mas muito mesmo ao assistir esse filme. Eu sou, eu sou essa pessoa que não gosta muito de assistir esses filmes muito chocantes. Mas esse me intrigou e me fez querer assistir por curiosidade. Ainda bem que eu assisti. O Jefferson, meu esposo, começou a assistir comigo, mas ele achou muito pesado as cenas. Principalmente a questão do acidente, do avião. Quando aconteceu o acidente, ele já saiu do carro, do carro não, do quarto. E falou, não, eu não aguento mais ver isso, então eu nem vou assistir. Eu fui assistir na prestação, eu assistia um pouco. Depois parava, assistia mais um pouco, aí eu não vou continuar. Aí eu vou, não, eu vou continuar. E eu fui assistindo, fui assistindo. Cenas desconfortáveis, algumas coisas. Mas mesmo assim, eu persisti pra assistir até o fim. E ainda bem, gente, porque o melhor tá no final. Então, não desista. Se você começou e tá ali intrigada, você vai conseguir terminar, termine. Porque o melhor tá no final. E aí eu vou contar aqui, vou tentar, mas eu sei que eu vou dar spoiler. Então, eu já vou falar, gente, vai ter spoiler. As minhas percepções sobre o filme que me fizeram, que me chocaram. E que também me trouxe a curiosidade pra ler o livro. E que também, eu tive uma percepção, eu achei muito mais forte o livro do que o filme, gente. Porque o livro é mais detalhista. O primeiro aprendizado que o filme nos dá é sobre ter paciência. E diante das expectativas frustradas. Quando eles caem, eles já estão ali naquele ápice, naquela adrenalina. De muita gente que já perdeu a vida ali na hora. Agora, o piloto não conseguiu sobreviver. Eles tentaram pedir ajuda pro piloto. O piloto mal conseguiu falar e faleceu. As outras pessoas que eles tiveram que tirar e separar ali, não tiveram nem tempo de sofrer. O trauma de ter visto tantas pessoas ali morrerem na hora, durante o acidente. Alguns amigos desaparecidos, porque voaram com o avião e morreram também. Alguns estavam com as pernas quebradas. E aí, a gente tem o Roberto Canessa, que é um dos protagonistas dessa história. Porque ele era um estudante de medicina. Hoje, eu vi o Instagram dele, ele é um pediatra, um cardiopediatra renomado. Então, ele continuou ali a carreira da medicina. E ele começa a socorrer os feridos ali. Ele coloca o osso de um dos amigos. Pede pra... Fala, olha pros meus olhos e coloca o osso no lugar. E vai ajudando na medida do que ele pode ali. Porque, aparentemente, no começo, eles imaginavam que eles seriam socorridos. Que iriam ver no radar, que iriam ser localizados. E que iriam buscar ele. Então, eles estavam tentando ali sobreviver, mas com a esperança de que, a qualquer momento, um avião chegaria e daria tudo certo. Então, o sentimento ali era aquele sentimento de ufa, sobrevivir a um acidente aérico. Coisa que quase ninguém sobrevive. É raro isso acontecer. Então, era aquela adrenalina de gratidão, de alegria e expectativa de que o socorro viria. Claro que teve alguns ali que ficaram em estado grave, como o Nando Parrado. E ficou quatro dias, né? Em coma ali. As pessoas esperavam que ele não iria sobreviver. Até falam, não, ele tá morrendo. E ele sobrevive. E justamente o Nando é um dos que vai atrás do socorro depois, né? Então, ele se recupera de uma forma milagrosa. O Nando foi o que mais experimentou milagres ali. Infelizmente, no avião estava a mãe e a irmã dele, que vieram a falecer. A mãe já de imediato no acidente e a irmã alguns dias depois. A esperança deles é uma coisa que foi alimentada, sabe? Aquele pensamento positivo de que as coisas iriam acontecer. Eles viram alguns aviões. Eles chegaram a gritar, né? Pra que fossem vistos ali, mas ninguém tava enxergando eles. Tava no meio de um deserto de gelo. Era gelo pra todo lado. Ele vira o avião, assim, diante das imagens aéreas. Você vê que é uma formiguinha. Diante da quantidade de gelo, de montanhas que tinha ali. Tinha que ser, assim, um trabalho minucioso mesmo pra encontrar. E, infelizmente, eles não fizeram esse trabalho minucioso. Com dez dias, eles desistiram. E ali, nos dez dias, eles já estavam desesperados. Porque a comida, eles não foram preparados, né? A viagem, essa é uma viagem curta. Não tinha comida. Tinha ali esse cigarro, bastante. Tinha bebida alcoólica. Tinha salgadinhos, bolachas. Mas não tinha comida pra eles. E aquilo ali foi dando desespero. Eles começaram a fazer um xixi escuro. Definhando o corpo com muita fome, enfraquecidos. Sem, né? Ter uma resposta do que tava acontecendo. Mas, ainda assim, eles tinham uma esperança de que conseguiriam sair dali. Que a qualquer momento o resgate chegaria. Então, essa esperança alimentava eles. Até que conseguiram consertar um rádio ali que eles encontraram. E quando eles consertaram esse rádio e conseguiam um sinal, tiveram a notícia de que as buscas pelo avião tinham sido encerradas. E eles tinham sido deixados pra trás. Ninguém iria buscar eles. Na hora, dá um desespero. Assim, no filme, eles gritam tanto. Eles se desesperam tanto. Eles estão ali em uma quantidade até grande ainda. Então, eles gritam e se desesperam muito, muito mesmo. Dá pra sentir a dor, sabe? O sofrimento que eles sentiram ali. Acabou. Foi a primeira esperança ali. O primeiro sonho interrompido de que eles não seriam resgatados. E, a partir dali, eles começam a pensar em outras estratégias pra poder sobreviver. Porque, de alguma forma, a vontade de viver da maioria deles ali era tão grande, tão grande, que eles se agarravam à esperança, sabe? À esperança de que alguma coisa iria acontecer. Mas, aí, a fome foi apertando. Eles estavam ficando fracos. Não estavam aguentando. A água, eles ainda conseguiam resolver. Porque eles inventaram ali uma haste ali do avião pra derreter gelo e transformar ali em um litro d'água. Claro que era um processo demorado e que eles valorizavam cada gota daquela água. Mas, pra comer, eles não tinham. Não tinham. E foi aí que eles olharam pra fora e pensaram em comer os corpos das pessoas que estavam ali mortas. E essa ideia não foi escutada com bons olhos, com bons ouvidos, a maioria deles, porque eles eram, a maioria, católicos, tementes a Deus. Então, é uma coisa que não passava pela cabeça deles fazer de jeito nenhum. Mas, eles queriam sobreviver. E o que fez eles virarem a chave foi um deles falar, olha, se eu morrer, vocês podem comer meu corpo. Eu dou meu consentimento. Aí, outras pessoas falaram, não, eu também, eu também. Então, esse consentimento fez com que eles mudassem, virassem a chave e partissem para comer a carne dos cadáveres que estavam lá fora, das pessoas que estavam com ele. Foi um procedimento muito duro. Não foi qualquer um que teve que fazer esse trabalho, porque lidar com todas as emoções humanas. Você está numa situação de desumanidade mesmo, em que falta o alimento, em que falta o básico para sobreviver. E eles tinham uma sede, uma vontade enorme de viver. Então, se submeteram a isso. Não que eles comiam para se satisfazer. Eles não faziam aquilo ali. Eles faziam aquilo ali com respeito, literalmente. Era mais para sobreviver. Era para viver até conseguir, de alguma forma, através de algum milagre, ser resgatado. Eles tinham esse pensamento. Mas, não há nada ruim que não possa piorar, né? Vem uma nevasca. Vem um... como que é o nome? Ah, eu esqueci, mas... Soterra. Eles são soterrados por uma nevasca de proporções gigantes. E aí, parte deles acaba morrendo. Então, alguns que tinham sobrevivido ao acidente aéreo não sobreviveram a essa nevasca. Uma delas era a única mulher que tinha sobrevivido, que era a Liliana, esposa do... Ai, eu esqueci o nome dele. Mas, ele sobreviveu. E, infelizmente, ele perdeu ela na nevasca ali. Muitos morreram soterrados e tiveram que lutar mesmo para poder sair dali. E, quando eles conseguem sair, eles ainda ficam por... acho que cerca de quatro dias ali dentro. E aí, vem a reanimação. Porque, quando eles saem dali, né? Dessa nevasca... Detalhe, que eles tiveram que se virar nesses quatro dias ali... Pra se alimentar também das pessoas que tinham sido soterradas. Então, gente, assim... é inimaginável o que aconteceu com eles. E aí, quando eles saem, conseguem sair desse avião ali, que tá soterrado de gelo... Eles reanimam ali uma esperança. Eles fortalecem a esperança e ficam felizes. Vem ali um gás novo, sabe? Mais uma vez sobreviver. Eu vi aquela adrenalina, aquela gratidão de ter sobrevivido. De estar vivo mais uma vez. Sobreviver é a mais outra catástrofe. Mas aí, o ponto que esse filme nos ensina é o quanto as coisas, às vezes, não acontecem no nosso tempo de forma imediata. Quando a situação tá ruim, quando a gente tá passando por uma dor, um sofrimento, que seja... Qualquer coisa, a gente quer que aquilo passe o mais rápido possível. A gente fica torcendo pra aquilo ali ser uma coisa muito temporária. E no caso deles, assim, eu também tava torcendo. Nossa, que... Tomara que aconteça logo. Tomara que o resgate venha. Só que aí eu lembro que eu já tinha lido. Que eu já sabia a história. Eu sabia que seriam 72 dias nessa situação. Então, imagina, gente. 72 dias passando por essa situação. É terrível. É terrível. E você vê que o tempo ali tá passando, mas parece que não passa. O tempo vai passando, mas parece que não passa. Mas a vontade de viver deles ainda faz com que eles se mantenham de pé. Infelizmente, alguns eles não vão aguentando e os que sobraram ali da avalanche acabam perdendo a vida ali por conta das condições insalubres, as infecções, um pulmão que já não tava aguentando mais. Então, eles iam perdendo ali e essas perdas eles sentiam muito mais, porque eram perdas de pessoas que estavam ali batalhando junto com eles na caminhada. A última perda, que foi uma das mais difíceis, no livro relata que ele estava com 25 quilos. Então, ele tava muito magro, ele não tava comendo. Eles ainda tentavam mastigar e dar na boca dele pra fazer ele comer, mas a infecção que ele tinha tido numa ferida da perna, do pé, fazia com que ele ficasse cada vez pior e perdesse o apetite. E, por fim, ele foi o último dos sobreviventes que ainda havia, ele foi o último que morreu, que foi o Numa Turcate. E ele deixou ali um recadinho, que era o versículo bíblico que fala que não existe amor maior que esse do que dar a vida pelos seus amigos. Então, ele deixou esse recado dizendo que sim, que era pra ele se alimentar do corpo dele, que era pra eles não desistirem. E a morte do Numa deu um gás, uma esperança de que não dá pra continuar da forma que tá, a gente não pode ficar aqui, porque os próximos seremos nós, a gente tem que modificar. Então, o Nando Parrado, que era aquele que tinha ficado em coma e que agora tava treinando, ele começou a treinar todos os dias pra conseguir viajar ali, andar muitos quilômetros pra procurar ajuda de algum lugar. Ele tava treinando, ele tava se preparando pra isso, ele toma partido junto com o Roberto e mais um, pra poder começar uma expedição, pra andar dias e dias pra encontrar socorro de alguma forma. E é isso que eles fazem, eles colocam ali carne, né, na bolsa, se preparam pra poder aguentar, levam, fazem sacos de dormir improvisado pra aguentar a nevasca, gente, porque o frio, eles caíram numa época que tava muito frio, o frio era devastador. E eles se preparam e vão ali, nessa caminhada, e você vê eles andando, 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 e a gente que tá assistindo, você fica assim, meu Deus, como a gente é fraco, né, por muito pouco a gente desiste, por muito pouco a gente quer olhar pra trás, por muito pouco a gente murmura, reclama, e você vê eles ali lutando de alguma forma, sem a menor esperança de saber o que vai chegar lá na frente. Às vezes a gente ainda tem, assim, uma perspectiva de futuro, mas eles não tinham. Eles poderiam estar andando, andando ali pra nada, pra morrer no meio da neve e os outros morrerem de fome lá, porque a comida ia acabar em algum momento. Então, eles andam, 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 e só enxergam gelo, e não enxergam nada, mas ainda assim eles caminham com esperança de que vai acontecer de alguma forma. É essa fé que a gente precisa ter, a de caminhar sem ficar olhando pra trás, caminhar acreditando que vai conseguir. E o que fez diferença nessa caminhada deles, que antes eram três, mas um deles se machucou e voltou pra trás, pra que a comida durasse mais tempo, e que também, não só a comida durasse mais tempo, mas que eles também conseguissem andar mais, né, já que ele machucado não conseguiria. O que fez eles permanecerem foi ter ali alguém do lado, gente, caminhar sozinha é muito difícil. Caminhar os dois juntos fez total diferença, porque quando um desanimava, o outro animava. E quando um não acreditava, o outro colocava fé ali, né. A Bíblia fala que é melhor andar em dois, né, do que, é melhor, era melhor serem dois do que um só. Porque se um cair, quem é que vai cuidar? Então, é bíblico que a gente precisa ali andar junto, acompanhado. Quem quer resolver tudo sozinho, acaba ficando pelo caminho. E uma das cenas que mais me emocionou foi quando eles chegaram no pico, né, que eles subiram muito alto. Demorou muito pra eles conseguirem subir no mais alto, né, no cume ali da montanha. E eles olham pra baixo e eles só enxergam neve, montanha, neve, montanha. E aí você vê assim, meu Deus, cadê a esperança? Cadê o oásis? Cadê? E eles olham pra baixo e o Roberto desanima muito. Ele fala, não tem o que fazer, o que vai acontecer? E aí o Nando, ele fala, olha, lá, 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 talvez você não esteja, presta atenção, se você olhar bem, tem duas, dois pedacinhos ali que não tem neve. É lá, é pra lá que a gente vai. E quando você olha a imagem na TV, você não vê nada, só o Nando tá vendo isso. E o Roberto, ele olha pro Nando e ele vê tanta esperança no Nando que se você prestar atenção, ele não olha pra onde o Nando tá falando. O Nando fala, você tá vendo? Você tá vendo? Ele olha tão cheio de emoção que ele olha pros olhos do Nando e fala, eu tô vendo. Na verdade ele nem olha pra onde o Nando tá apontando. Ele tá vendo nos olhos do Nando a fé de que as coisas aconteceriam. E eles permanecem, continuam ali dez dias, andando quilômetros e quilômetros, mal alimentados, com fome, com frio, sofrendo, até que chegam num riacho ali, na beira de um riacho. E as coisas começam a mudar, já não tem tanta neve ali. E quando eles veem um bichinho assim, já vê aquela esperança de que as coisas estão diferentes, sabe? E aí que vem a esperança. Um homem, um homem que cuidava de animais, tá do outro lado do rio com um cavalo. Quando eles olham aquele homem ali, você não vê nem tanta animação, porque eles estão tão fracos. Mas eles clamam ali, começam a dar com a mão, pedir socorro. E eu acredito que foi Deus que mandou aquele homem lá, sabe? Porque era um local assim que não ia pessoas. Ele foi justamente naquele dia lá levar os animais dele. É um local muito rural mesmo, gente. Só pra vocês terem ideia, no livro fala que pra esse homem chamar ajuda, ele teve que percorrer ali, acho que 60 quilômetros andando a cavalo. Depois teve que pegar um ônibus. Então ele teve que andar mais de 100 quilômetros pra procurar ajuda na cidade. De tão assim longe que era, sabe? Então esse homem pega uma pedra, amarra um pedaço de pano ali, joga pro outro lado do rio e eles escrevem. Esse bilhete, ele é muito famoso, até hoje, se você pesquisar na internet, tem ele. Ali ele fala, nós somos sobreviventes dos Andes. Eles pedem ajuda ali e mandam de volta. Esse homem, sem pensar duas vezes, larga a sua família e vai atrás de pedir ajuda pra esses rapazes. E outra, uma parte muito profunda é você ver o respeito que eles tinham pelas pessoas que eles perderam. Porque quando eles chegam ali, na casa desse homem, passam a comer pão, voltam a comer comida de verdade, o saco que ele carregava ali, que ainda tinha um pouco de carne, né? A carne dos cadáveres, ele chega na beira do riacho, ele abre um buraco, ele enterra e faz uma oração. Agora, aquela carne ali não seria mais pra nutrir ele, não seria mais pra manter ele vivo. Agora, aquela carne ali foi sepultada, como deveria ser, e ele ora e enterra. Você vê o respeito que ele tinha por todas as pessoas que eles haviam perdido. Na verdade, eles estavam fazendo aquilo ali por sobrevivência, e não por prazer, e não por qualquer outro tipo de maldade. E outra cena que me chocou foi que quando eles pediram ajuda, e o pessoal que tava no avião ainda tava com rádio, escutou no rádio de que eles seriam resgatados, eles recebem um gás, uma energia, uma fé tão grande que eles se animam e se levantam, começam a pentear o cabelo, começam a escovar o dente. Naquele momento, a humanidade vai voltando, porque ali eles estavam como animais, pior do que animais. Eles estavam ali numa situação, assim, inconcebível pra vida. E aí, eles começam a escovar os dentes, a pentear o cabelo, e se preparam pra serem resgatados pelos helicópteros. E o resgate, assim, sério, parecia que eu tava lá, parecia que eu tava sendo resgatada. Eu ficava, assim, feliz demais, fazia tempo que um filme não gerava esse tipo de sentimento em mim, gente. Então, assistam, se você não for uma pessoa sensível, assistam até o fim, pra que você também tenha esse sentimento no final. Aquele de que lutar pela vida, sabe? Aquela força de vontade. Você vê ali o Nando e o Roberto lutando, tanto pra chegar naquele lugar. E ao mesmo tempo que eles lutam, 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 existem coisas que não dependiam só deles. Então, isso fala um pouquinho sobre a nossa caminhada com Cristo. Que a gente tem que lutar, tem que se esforçar, tem que dar o nosso sangue. A gente não pode ficar parado, esperando o milagre chegar do céu. A gente tem que usar os nossos pés, usar as nossas mãos, sabendo que... A gente pode fazer tudo isso achando ou, né, com o pensamento de que depende de nós fazer a diferença. Mas o resultado final só vai acontecer se depender totalmente de Deus. Acredito que foi Deus que colocou aquele homem ali na beira do riacho. E que permitiu que eles sobrevivessem. Que eles agarrassem a vida com muita esperança de que eles poderiam sobreviver. Porque lá do outro lado existiam pessoas que amavam ele. Eles não estavam observando a realidade deles. Porque muitas vezes na nossa caminhada, quando a gente enxerga os problemas, as dificuldades... A gente não olha lá na frente. O que a gente vai colher? Ai, nossa, meus filhos estão dando trabalho. Minha vida está isso e aquilo. Mas você está plantando. Você está plantando o seu futuro. O que você vai colher? Então, olhar é enxergar pelos olhos da fé de que você vai colher algo maravilhoso lá na frente. E que para isso, às vezes, você vai ter que passar por processos difíceis e dolorosos também. Então, a caminhada com Deus, ela é assim. É uma caminhada do qual a gente tem que dar 100% de nós sabendo que mesmo dando 100% de nós... Se Deus não estiver no controle, nada vai fazer sentido. Nada faz sentido. Então, você termina esse filme valorizando tanto a vida, o pão, a bolacha que você tem no seu armário, o copo d'água que você tem na sua torneira. Você termina esse filme tão agradecido, com tanta vontade de viver, que a sensação que ele traz, eu queria trazer um pouquinho para vocês com essa minha resenha. E eu espero ter trazido, de alguma forma. seja você que vai assistir o filme, seja você que já assistiu e quiser comentar aqui embaixo, ou seja você que, pela minha resenha, pode ter uma pequena percepção do quanto a gente lutar pela vida é importante. A gente fazer a nossa parte, dar o nosso melhor, sabendo que, no final das contas, independente de quantos por cento você tenha dado, Deus é quem dá a cartada final. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não perceba, e mesmo que o cenário não pareça. E é isso. Que Deus abençoe. Obrigada você que chegou até aqui. Se inscreve aqui no canal, clique em gostei. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.